Gente, começando mais um vídeo. Tardos ao Vesperia. Vamos entrar agora em Shaiko Ruins. Ruinas de Shaiko. Ainda não há nenhum líder de Imperio. Essas pedras ainda estão frescas. Há muitas delas também. O que significa que são os líderes, os cães ou os dois. Algumas dessas pedras devem ser flins. Poderia ser. Ei, por aqui, corre-se! Entendi. Então primeiro, você nos deixe alone no escuro, então você nos zapa, hein? Hmm, zapa. Eu gosto da forma que isso parece. Ei, o que é isso que significa? Por que você se sorpreende assim? Vamos tentar se juntar agora, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos abrir os barros. Já estou cheio de pote de vida. Ótimo. Carrafa. Vamos abrir os barros. Nós. O que estánnado? Vamos brincar? Vamos abrir os barros. Amém. Amém. Você é realmente uma pessoa bonita. Eu sabia que seria um dor para te trazer. Eu deveria ter apenas por mim. Você sempre vem para pesquisar essas ruínas só? Sim. Você não tem medo de se machucar por monstros ou trapos? Tem sempre riscos se você está tentando fazer algo. Se alguém se machucar, é uma perda aceitável. Mesmo se você é a pessoa que se machucar? Sim. Você nunca se preocupa ou se desculpa? Se preocupar com o que você quer sem ninguém se machucar? Você teve uma vida muito fácil. Uma vida fácil? Sim. E a Blastia nunca vai me betray, então é fácil de lidar com você. Rita é incrível. Ela só vem e diz o que ela tem que dizer. Ela sabe exatamente o que é importante para ela. Eu gostaria que eu sabia o que era importante para mim. Eu. Só viaja por um tempo. Você vai descobrir. Bom, vamos começar a fase, né? Já começamos, mas ainda não teve batalha. De qualquer forma, eu não vou evitar as lutas. Vamos. Tchau. Tchau. Amém. 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 O que você pode fazer é pointe? Apenas o Sorcerer's Ring no meio do seu destino. Apenas o seu objetivo e pegue. Há um limite para a sua quantidade. Vamos, tentá-lo. É tudo que precisa. Essa é uma Crest de Strim. É uma marca que indica o movimento. Hum... Interessante. Como você quer? Um escândalo. Aqui, você pega. Não é essa coisa importante ou algo? Precisa usar algumas vezes. Ok, acho que eu melhor vou segurá-la, desde que estou levando a caminho. Bom, agora vamos continuar a fase. Vou evitar aqui essas criaturas. E não dar aqui, olha. Ou o Bluetooth. Desculpa se eu te machucar. Desculpa se eu te machucar. Desculpa! 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 Não é uma boa... Vamos pra cá. Aqui na ponte que se formou. Oh, 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 oh! Isso parece fácil. Isso parece fácil! Desculpa! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto